O Grêmio admite estar de olho. Lucas Leiva, depois de uma longa carreira no futebol europeu, está pensando na sua última dança, no seu último ato como jogador de futebol. E não descarta uma volta para Porto Alegre, para defender o Grêmio, onde tudo começou. Nós conversamos com alguns dirigentes, o jogador está prestes a ficar livre. Nós vamos destrinchar e atualizar com algumas novidades os bastidores do mercado de transferências e da vontade do volante Lucas. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Davila e nós vamos juntos para falarmos de Lucas Leiva. É, Lucas Leiva. Quem não lembra do loirinho Lucas Leiva começando a carreira? Ele estava na Batalha dos Aflitos. Ele esteve na Libertadores de 2007, o Grêmio vice-campeão. Lucas Leiva brilhou pelo futebol europeu. E a gente vai falar sobre isso, mas antes deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Vem fazer parte do A Dupla! Você gostaria de ter o Lucas Leiva no Grêmio nesta Série B de Campeonato Brasileiro? Convenhamos que seria até um pouco irônico, né? Lucas Leiva que esteve lá em 2005, participou da Batalha dos Aflitos, era um garoto, era um guri. E agora está prestes a voltar. E ele pode, existe sim um mundo onde o Lucas desembarca em Porto Alegre para ajudar o Grêmio a voltar para a elite do futebol brasileiro em 2022. Aos 35 anos, Lucas está encerrando a sua passagem, muito possivelmente, do futebol europeu, pelo futebol europeu. Ele tem contrato com o Alásio, tem atuado na Alásio já há alguns anos, é um jogador extremamente popular. Aliás, essa passagem do Lucas pelo futebol, não só italiano, mas pelo futebol europeu, é uma passagem marcada por idolatrias. Ele foi ídolo de algumas gerações, né? De alguns torcedores, muitos torcedores do Liverpool. Foi eleito várias vezes o melhor jogador da temporada pelos fãs, pelos torcedores do Liverpool. Saiu do Liverpool, rodou um pouquinho mais na Alásio, se encontrou, se encontrou como ídolo também. Ele é bastante admirado no futebol italiano pelos torcedores da Alásio. Só que toda história tem um final. Em 2021, nós até trabalhamos em cima disso. Chegou-se a comentar a possibilidade do Lucas deixar a Itália voltar para o Grêmio, mas a Alásio acabou renovando o contrato dele. Agora não vai ter renovação. O vínculo dele encerra no final do mês de junho. Ou seja, tem um pouquinho mais aí, um pouquinho menos, na verdade, de um mês e meio. E a partir disso, ele estará completamente livre. Completamente livre no mercado. E essa possibilidade de investir no Lucas Leiva, ela existe e ela é bastante real. Eu conversei com alguns dirigentes do Grêmio e eles admitem. Lucas Leiva está sendo monitorado. Ele está no radar. Não significa que o Grêmio coloque o Lucas Leiva como uma possibilidade real de reforço para o meio do ano. Muito pelo contrário. A contratação de Lucas Leiva dependeria de vários fatores. E aqui eu não estou nem colocando o desejo do próprio Lucas. Porque isso é uma questão que ainda não está bastante clara. O Lucas tem um salário elevado, precisaria fazer um reajuste considerável nos seus vencimentos. O Grêmio precisaria de parceiros para bancar o Lucas Leiva para que a contratação fosse saudável, financeiramente falando, para o clube. Isso até não seria um problema, porque o Grêmio acredita ter parceiros. O Grêmio acredita que existe sim um cenário onde uma possível repatriação de um jogador como a do Lucas Leiva atrairia possíveis investidores gremistas que são parceiros já do clube. Então, este cenário não é o grande problema. Mas, ao mesmo tempo, é. Porque você precisa montar um quadro, você precisa chegar a um denominador comum e a um número que seja aceitável. O Elkson, por exemplo, o Grêmio conseguiu costurar um acordo que passa ali um pouquinho dos 400 mil reais, que é um valor bastante considerável. Mas, se a gente parar para pensar o que o Elkson já ganhou na carreira no futebol chinês, é um valor bastante baixo. Então, ele aceitou uma redução considerável. O Lucas também precisaria aceitar algum tipo de redução, precisaria aceitar algum tipo de reajuste à realidade brasileira. Mas eu falo também que é preciso ter a consciência do que o Lucas Leiva quer, porque, ao longo dos últimos anos, nós vimos esse jogador oscilar bastante, tá? Sobre voltar ou não voltar. A tranquilidade e aquilo que o próprio Lucas acredita ser importante para a carreira pesa. E o Lucas já deu manifestações dizendo que tem dúvidas sobre esse regresso. Não pelo seu gremismo. Não, muito pelo contrário. Ele tem o sonho, até, de voltar a vestir a camisa do clube. E, pelas informações atuais, esse desejo aumentou muito nos últimos meses e há uma possibilidade real na sua cabeça de discutir essa volta para Porto Alegre. Mas uma questão de adaptação familiar, daquilo que é melhor para a sua família, de não colocar a sua família em um ambiente de muita pressão e de possíveis confusões, tudo isso acaba sendo discutido internamente pelo jogador, com o seu staff e com os seus familiares. É um dilema, né? É um dilema, porque, de um lado, existe a questão do conforto e, do outro lado, existe o ponto da vontade de voltar a vestir a camisa do tricolor. O Grêmio monitora. Isso eu posso garantir para vocês. O Grêmio está de olho e está observando o Lucas. Dependerá muito daquilo que o mercado vai fazer, se movimentar e, principalmente, da grande necessidade gremista. Porque eu já ouvi que o Grêmio não investiria se, na Série B do Campeonato Brasileiro, as coisas estivessem encaminhadas, tranquilas. As coisas, até agora, não estão tranquilas. Não tem como estar encaminhadas, mas não estão tranquilas. O que me faz acreditar que, sim, o Grêmio vai contratar no meio do ano. Não sei se o Lucas, porque daí convenhamos que é top de linha. Mas eu estou com o palpite que o Grêmio vai acabar investindo, sim, nesta metade de temporada para conseguir dar, né, aquele boom na tabela de classificação e se consolidar de vez dentro do G4 da Série B. Vamos acompanhar. Lucas Leiva está na pauta. E a gente vai acompanhar bem de pertinho. Vamos seguir de perto essa história. Deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.